Senhoras e senhores, estamos de volta de um quarto de hotel e dessa vez pra entregar o ouro. Esse é um vídeo no qual a gente vai falar sobre os segredos dos youtubers. Eu lutando no meio, pode falar de qualquer um. Não, não desses segredos. Ah, tá. Deixa eu explicar. Os youtubers usam estratégias pra poder produzir os conteúdos que você consome pra fazer com que os seus olhos fiquem presos no vídeo. Você já perguntou o porquê de muitas pessoas fazerem vídeo pro YouTube, muitas vezes com conteúdo muito parecido, só que umas pessoas tem um montão de view, outras nem tanto. Hoje a gente vai aprender alguns artifícios que os youtubers famosos usam. Isso não vai dar processo, não? Espero que não. Não tem porquê dar. Mas sério, porquê disso? É o seguinte, se você quiser produzir conteúdo pra TV ou pro cinema, tem gente pra ensinar, tem faculdade disso. Não tem faculdade pra conteúdo pra internet, principalmente pra vídeo no YouTube. Quem sabe disso aprendeu fazendo, não tem ninguém ensinando aí fora. É, porque se você sabe fazer um canal, você faz um canal. Na verdade, tem gente ensinando sim. Eu já vi muito especialista em rede social que, tipo, não tem nenhum envolvimento com a indústria, nunca produziu conteúdo e tá aí cobrando por palestra pra poder ensinar os outros. E os outros pagam. E os outros pagam. Mas agora vocês vão ver o melhor comercial já feito na história do YouTube. Ai, é comigo! Foi eu que fiz. Tem ela também. Mas antes, uma mensagem da Pitikas. A Pitikas tá lançando uma coleção nova de camisetas baseadas em animes. Incríveis indumentárias baseadas em animes como Dragon Ball Super, Cavaleiros do Zodíaco, One Piece, Naruto e outros. Olha só essas camisetas. Elas são sensacionais. Nem o Majin Bu ficou de fora. E não é só camisetas que a Pitikas tem. Lá você vai encontrar todo tipo de acessórios e produtos baseados na sua série favorita. Vai conferir no link que tá na descrição. Clique agora! Mas vamos lá então. Conhecimento gratuito agora sobre os artifícios que os youtubers famosos usam. Vamos começar falando de um dos youtubers mais conhecidos do Brasil. Você já ouviu falar dele, o Felipe Neto. O Felipe Neto usa um artifício interessante nos vídeos dele. E esse artifício se tornou tão central pra produção dele que eu não consigo imaginar o canal do Felipe Neto sem esse tipo de estratégia no vídeo. Qual? Boa pergunta, Nilce. É o que eu chamo de interlocutor oculto. Ah, eu! Por isso que eu pedi pra você ficar aí, entendeu? Essa era a metalinguagem. Que é uma maneira que o Felipe Neto tem de trazer a audiência pra dentro do vídeo dele e ao mesmo tempo ter um interlocutor pra interagir com ele durante a produção. Você já deve ter visto no vídeo do Felipe Neto que apesar dele ser a única pessoa que normalmente aparece na câmera ele dialoga com várias pessoas que estão atrás da câmera. Avisem as melecas, por favor, pra uma sociedade mais justa e igualitária. E o feijão no dente. Ah, e o feijão no dente também é importante. que uma vez eu gravei dois vídeos aqui e ninguém teve a vergonha na cara de me falar que eu estava com feijão no dente. Só descobri quando foi ao ar. É, bonitinha essa tua fuça, palhaço. Você só tem eu, meu bem, desculpa. Não tem mais ninguém aqui. A produção não é tão grande quanto a do Felipe Neto, tá? Eu tô no quarto de hotel agora. Eu posso fazer duas vozes. Eu posso ser eu. Pode ser eu assim também, isso é legal. Deixa eu fazer o treco aqui, meu Deus. Isso do Felipe Neto começou com o Bruno, que normalmente participa do canal dele. Mas depois se estendeu pra outros membros da equipe dele também. Sempre quando o Felipe Neto fala, tem alguém por trás das câmeras reagindo ao que ele fala e intervindo no vídeo. Isso é um interlocutor oculto. É uma pessoa que interage com o vídeo, mas não aparece nele. Dela, você só vai ouvir a voz. Um capuz. Nilson, eu já passei a mensagem. Era pra ter um trequinho de metalinguagem que eu ia colocar você como interlocutor oculto enquanto eu falava de interlocutor. Já deu, já deu. E ia não aparecer na câmera. Senta aí. Mas e se eu for um interlocutor? Misterioso. E esse artifício é uma coisa importante porque ele vai conferir duas características pro vídeo do Felipe Neto. Em primeiro lugar, a pessoa que interage com o Felipe Neto por trás das câmeras é também uma co-criadora do conteúdo do vídeo. Por ter sempre alguém interagindo com ele atrás das câmeras, toda a ideia que o Felipe Neto traz pro vídeo pode ser ampliada. Porque ela vai contar não só com a apresentação que o Felipe Neto faz dela, mas também com a reação do interlocutor. É tipo um arquiflecha meio tipo pistola, né? É esse aqui que tá na foto aqui. É. É o quê? Do Walking Dead. Do Walking Dead, isso, boa. Do... Do... Daryl. Quem assiste ainda, né? Funciona assim. O Felipe Neto apresenta uma ideia, o interlocutor por trás das câmeras reage a essa ideia, o Felipe Neto reage a reação do interlocutor e assim o conteúdo vai sendo criado. Não só isso, mas o interlocutor oculto tem outra função também que é de ser a voz da audiência no vídeo. Porque assistir a um vídeo que foi gravado traz uma limitação pra você, membro da audiência. Tipo, você não pode participar dele. Ah, nos comentários, deixando like. É, deixando like, se inscrevendo no canal, compartilhando pra toda a família, mandando pros grupos do WhatsApp. Exato. Mas não diretamente, vocês entenderam? Embora a pessoa no vídeo, no caso, o youtuber, fale coisas diretamente direcionadas à audiência, a audiência não pode responder. Só que o interlocutor oculto muda isso de uma forma interessante. A audiência ainda não faz parte do vídeo. Só que o interlocutor oculto simula a participação da audiência. Esse carro acho que tem no Brasil até. Ficou bem brega. Não, ficou patético. Olha só pra isso. Mas o Alex... Isso não parece diamante, velho. Parece aquelas bijuterias baratas que você compra na... Um pio de latinha. É, parece. Toda vez que uma pessoa por trás das câmeras interage com o que o Felipe Neto tá dizendo no vídeo, essa pessoa representa uma reação que seria também da audiência. Ela diz coisas que o público diria e intervém no vídeo de uma forma que o público interviria. Leon, você tá lindo! Leon! Que charme! É assim que é a audiência na minha cabeça quando eu faço o vídeo. Dessa forma, o interlocutor oculto se torna a voz da audiência. Isso cria um efeito que faz com que o público seja trazido pra dentro do vídeo e faça parte da criação dele. E esse é um dos segredos do Felipe Neto. Ele faz com que os vídeos dele sejam algo mais pessoal pra quem tá assistindo. Por quê? Pela voz de quem tá por trás da câmera, a audiência faz parte do vídeo. E tem outros canais que usam variações desse artifício também. Eu só preciso dizer que aqui no Coisa de Nerd, como a gente pode conferir, o interlocutor oculto é o melhor de todos. Ah, eu concordo, meu bem. Desse dia eu não discordo, não. Ah, não pode discordar mesmo, não. É, eu sei. Mas agora, a gente falou de uma coisa grande que parece ser muito central pra produção do vídeo e pro estilo do conteúdo que tá sendo feito. Mas existem youtubers que prestam atenção em pequenos detalhes que fazem diferença também. Vamos falar dos pequenos detalhes. Pequenos, mas importantes. Você conhece o canal do Lucas Lira. Ele é um dos vloggers mais famosos do Brasil, talvez até o mais famoso. Ele parece ser uma pessoa que simplesmente filma o dia a dia dele e é só isso. Uma coisa bem simples, né? Na verdade, não. Bem, dá uma olhada nessa imagem do vlog dele. Você reparou alguma coisa diferente? E nessa imagem, você conseguiu ver alguma coisa? E nessa aqui? Vê se você consegue descobrir o que é. Deixa eu ajudar. Em todas as imagens, tem uma luz vindo de algum lugar iluminando o que ele tá fazendo. Nessa imagem, tem uma luz vindo daqui. Nessa outra, ela tá vindo daqui. E nessa última, desse lado. O Lucas Lira, quando tá fazendo uma cena noturna na casa dele, quase sempre, ele tem um painel de LED ou uma softbox com ele. Tipo, em vídeos que ele grava em vários lugares diferentes da casa, ele fica carregando a softbox com ele. E esse é um detalhe ao qual a maior parte dos vloggers não presta atenção. Principalmente os iniciantes. Que é o seguinte. A sua audiência precisa ver claramente o que você tá fazendo. A coisa precisa ficar nítida. Então é isso que o Lucas Lira faz. E você pode até ver o softbox que ele tem, porque em alguns vídeos ele deixa parecer. E reflete no espelho atrás, às vezes. Você já viu refletindo no espelho? Os vidros. Então esse é um pequeno detalhe do vídeo de um youtuber muito grande. Ele tenta sempre iluminar as coisas pra deixar claro pra audiência o que que tá acontecendo. Se você for um vlogger, não é sempre que você tem uma iluminação com você. Porque daily vlog é tipo você filmar o seu dia a dia e contar uma história com ele. De vez em quando você tem um elemento muito importante pra sua narrativa que você não pode filmar nas melhores condições possíveis. Só que você tem que filmar. Só que na medida do possível, se você puder iluminar direito o que você tá tentando mostrar, isso ajuda demais a audiência a entender o que tá acontecendo. E o Lucas Lira toma esse cuidado. Mas tem mais, Nilce. Mais detalhe. A maior parte das pessoas que faz daily vlog usa um tipo de câmera chamado de point and shoot. Você aponta e dispara. É isso que o nome quer dizer. Exato. São essas câmeras compactas fotográficas que você pode usar pra filmar. Só que elas tem um porém, Nilce. O microfone delas fica normalmente localizado na parte de cima da câmera. Isso quer dizer que, em adição à sua voz quando você tá falando pra câmera, a câmera também pega o áudio do ambiente. A sua voz fica competindo com outros barulhos que estão acontecendo ao redor. O Lucas Lira, em vez disso, usa na maior parte dos vídeos dele uma action cam da Sony. Essa câmera tem uma característica especial porque o microfone dela fica localizado imediatamente abaixo da lente da câmera. Quer dizer que ele fica voltado pra frente da câmera, direcionado pra voz de quem tá falando. Então quer dizer que o Lucas Lira sacrifica um pouco da qualidade de imagem porque as action cams não vão fazer uma imagem tão boa quanto as point and shoot. Só que, em troca, ele recebe uma maior clareza do áudio da voz dele. E, em vlog, é muito importante a galera entender o que você tá falando. E se você ver o vídeo do Lucas Lira, apesar de ele estar filmando com uma câmera compacta, a voz dele é bem clara. Eu vou pedir pro meu assessor mandar uns textos em inglês aqui. Como se a gente estivesse conversando. Fê, manda pra mim, por favor. Calma aí. E isso é um detalhe importante. Alguma observação? Não, tô bem. Tô pensando aqui que eu tenho essa câmera e não uso. Não, porque você usa a GoPro com microfone externo, que é muito melhor. Ah, tá. Chupa, Lucas Lira. Mas dá mais trabalho também, porque são duas coisas em vez de uma. Mas, enfim. Agora, vamos falar de algo mais comum, mas que é extremamente efetivo. Você já deve ter visto nos vídeos do Edu Koffe, do canal Amenik, e também no canal do Lucas Rangel. Eles usam o artifício no vídeo deles, que eu vou chamar de Entourage. Ai, meu Deus. A Entourage. Tipo, onze homens e um segredo. Entendi. É uma Entourage. Você inventou isso agora. Não, não. Esse nome existe. Não. Eu só apliquei esse nome e é o que ele é. A Entourage são pessoas que acompanham o vlogger e passam a ser personagens do vídeo dele. É a famosa turminha. É a turminha. É a gangue. A turma da Mônica pode ser a Entourage da Mônica, beleza? O Edu Koffe, principalmente, toma sempre cuidado para que essas pessoas sejam reconhecidas e, em várias ocasiões, ele tornou uma delas um personagem central no vídeo dele. Eu vou fazer o desafio com eles. Eu vou pedir tudo que o carro da frente pediu três vezes. Só que o desafio vocês estão ligados já, né? Não pode comer absolutamente nada. É só comer isso o dia todo. Se der fome, vai ter que esperar outra hora de pedir um drive-thru de novo. Tá todo mundo de acordo? Com mim de acordo. Sim. De acordo e sim. O desânimo do Paul Lee ali reflete literalmente as noites mal dormidas que ele tem. A gente faz isso com o Jeff. É o Jeff, é. É que a nossa turma é só uma, esse tipo. Não, dois. Você é minha turma. Essa é a turma do Leon. Não existe a turma do Leon e da Nilce. É da Mônica, tá? A turma do Miki, tá? Não pode ser a turma de duas pessoas. Eu acho que... Eu ia ser o título da revistinha, com certeza. Eu acho que vocês dois iam ser a turma da Nilce, tá? Eu sou a Mônica. Eu acho que é verdade. Enfim, a Entourage tem três funções distintas. A primeira é ajudar na produção do conteúdo. Em vez do vlogger ter que produzir todo o conteúdo dele sozinho, ele compartilha isso com um grupo de amigos, o que torna a coisa muito mais fácil. E divertida. Que bom que é divertido pra você, meu bem. Uma pessoa está dando brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Além disso, a Entourage facilita a identificação do público com o vídeo, porque ela se assemelha aos grupos de amigos dos quais quase todo mundo faz parte. Aí eu falei quase todo mundo, eu tenho certeza que vai ter no comentário. Eu não tenho amigo, não sou eu. Sempre tem esse cara. Sempre tem. Procura o outro que está comentando que também não tem amigo e faz uma gangue. É pronto aí, pronto. Beleza? Por conta disso, quando você assiste ao vídeo de um youtuber que tem um grupo de amigos, é como se você estivesse assistindo a um grupo de amigos que nem você tem os seus. A nossa gangue só tem um, meu bem. Quem? O Jeff! Não, o Jeff é você, a turma do Leon, já falei. E por fim, a Entourage tem uma função também dentro do próprio sistema do YouTube. Muitos membros da Entourage também tem os próprios canais de YouTube deles. Isso faz com que a audiência que os membros da Entourage trazem seja acrescida a audiência do youtuber que lidera o grupo. Tipo, o youtuber tem amigos, as pessoas descobrem os canais desses amigos, aí descobrem que esses amigos estão fazendo parte de um outro canal que é desse youtuber, e essas pessoas vão lá pra assistir o conteúdo também. Amigo, na vida é tão bom ter amigos. O algoritmo exige amigos do peito, amigos do like, amigos do compartilhamento, amigos. E dos canais relacionados, amigos. Isso é uma coisa muito positiva, porque além do crescimento orgânico que o canal do youtuber tem, ele também vai ser acrescido do crescimento orgânico dos canais dos amigos. Mas esse também é um caminho de mão dupla, porque normalmente o youtuber que lidera a Entourage é também o youtuber com maior canal. E esse maior canal serve de vitrine pros amigos que fazem parte dele. Então, o youtuber que lidera o grupo expõe os amigos à audiência dele, isso faz com que o canal dos amigos cresça, e os amigos também trazem a audiência que eles conquistaram pra dentro do canal do youtuber que lidera o grupo. Dessa forma, você forma um ciclo virtuoso no qual o canal do youtuber que lidera o grupo e de todos os amigos dele crescem juntos. E essa é uma estratégia muito interessante no YouTube. Funciona. Eu queria ser amiga do Felipe Neto e do Whindersson. E do Kondzilla. É, eu queria ser amigo dos três. Vamos montar? É, vamos fazer um grupo. A gente interage, né? Faz as coisas juntos. A gente aluga uma casa em Orlando. Aí vai todo mundo pra lá. Mas enfim, essa foi pra vocês aqui uma análise de YouTube. Se você quiser ver mais análise de youtuber aqui no canal, de repente a gente pode fazer uma série, né Nilce? Nossa, revelar mais segredos. Mais segredos, estratégias. Mais mistérios. Eu posso voltar a usar o meu cabuz. Diga aí nos comentários. E Felipe Neto, Whindersson, Kondzilla. Casa em Orlando. E não esqueça de clicar no link da Piticas que tá aí na descrição. Vai lá conferir os acessórios, itens e camisetas que eles têm. De anime, de cultura pop, de filme, de série. Tem tudo, vai lá ver. Você é fã de algum deles, né? Todo mundo ou gosta de um anime, ou de uma série, ou de um filme. Não é mesmo? E todos gostam de mim. É verdade. Então, link na descrição. Se inscreva no canal. Largue aí o seu joinha. Até mais. Tchau.